Carro de fantasia, seu filho, praça mais distinta, motociclista de combate escola, motorista do IPTP, movimentador de produtos perigosos, motorista de resgate e emergência, um dos recordistas mundial de filtração aquática, integrante da primeira companhia de fuzileiro de selva, força de ação rápida do comando militar do norte, brigadista de combate de incêndio florestal, missão de paz no exterior, 26 anos de selva, 8 anos de exército, auxiliar, monitor e instrutor, tchau, pão! Que pariu, que pariu, soldado Kemerson, destaque da operação boina, sobrevença e operação termômetro barra 12, um dos recordistas mundial, por duas vezes consecutivo na maior infiltração aquática do mundo, barra 13, missão de paz noitiba, 14, integrante da primeira e segunda competição de patrulha internacional, auxiliar e instrução, selva, selva, quem são eles? Internacional, só pra lembrar, tá? Pô Renato, a próxima vez tu pede pra pular, pô, meia ordem, meia ordem, meia ordem estamos já aqui, pô! Tá com medo, 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 permissão, senhor! Permissão concedida, vai! Soldado PM Silva Filho, ex-cabo do 52 Batalhão de Ponteira de Selva, praça majestino, motocicleto de combate de esconda, motorista de UTP, movimentador de produtos perigosos, motorista de resgate e emergência, um dos recordistas mundial em filtração aquática, ex-integrante da primeira companhia de fuzileiros de selva, força de ação rápida do Comando Militar do Norte, brigadista de combate de centro florestal, missão de paz no exterior, 26 de selva, 8 de exército, auxiliar bonitões do tom, tchau, pô! Selva! Muito bem! Na outra vida eu era, cabo de plantaria Silva Filho, praça majestino, motocicleto de combate de esconda, motorista de UTP, movimentador de produtos perigosos, motorista de resgate e emergência, um dos recordistas mundial em filtração aquática, integrante da primeira companhia de fuzileiros de selva, força de ação rápida do Comando Militar do Norte, brigadista de combate de centro florestal, missão de paz no exterior, 26 de selva, 8 de exército, auxiliar bonitões do tom, tchau, pô! Nessa vida eu sou, soldado Silva Filho, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, cosariano 110, do 5º curso de operações sobrevivência em área rural, a melhor, seu pai!